Detetive do Povo Onde está a ponte de metal E no decorrer desses dias Alguns dias se passaram E a gestão veio aqui E retirou aquela ponte Era um anseio dos moradores há muito tempo Que pediam uma ponte nova Uma ponte de metal Uma ponte mais segura No lugar da ponte de metal Colocaram aqui manilhas Como vocês podem observar E fizeram dois dutos Dois canais de manilhas E por cima da manilha Colocaram aqui uma espécie de barro Esse barro colocado Deu uma pequena chuva de ontem para hoje Começou lá por volta das duas e meia da manhã Uma chuva E veio até o iniciozinho da manhã E essa chuva já carregou Boa parte do material que foi colocado aqui Foi uma solução dada? Sim, foi uma solução dada Mas a meu ver Uma solução de forma muito precária E nós Estamos aqui constatando Como nós somos uma Televisão que procura Trabalhar de forma imparcial Nós estamos mostrando aqui o serviço feito Meu nome é Iriomar Iriomar, você mora aqui A cerca de uns 30 metros 15, 20 a 30 metros Da ponte da travessa Onde foi tirada a ponte E foi colocado duas manilhas E a água parece que teve um fluxo De vazão menor do que tinha antes E a água transbordou E inundou aqui a sua casa Sim, a casa é do meu filho A gente chegou para ficar aqui com ele E essa noite a gente não pôde nem dormir Acordamos com o colchão Estão todo encharcado de água Molhou e antigamente chovia Não alagava tanto da forma que alagou E hoje não, já foi demais Alagou que foi obrigada a gente Jogar colchões fora Está ali sofá encharcado E a situação está difícil Então é necessário Eles pensaram que fizeram Uma coisa certa Mas fizeram prejudicar um pouco mais ainda Sim, prejudicou bastante Já fiquei sabendo que não foi só aqui Tem mais casas que a enchente encheu Que ia por causa do bueiro Que eu acredito que a vazão da água Tinha de ser maior E ali não Está muito pequeno para a passagem da água Então não resolveu Não, não resolveu Você pode observar já Para o pessoal Que aqui na calçada ainda tem barro A gente pode dar uma olhada ali Que uma pedra está no meio da rua Do asfalto Que ela foi trazida pela correnteza Da enxurrada Então foi muita água que rolou por aqui Essa madrugada E isso assim Vocês perderam Você falou que perderam colchão Perderam móveis Perdemos O sofá está encharcado Não sabemos se vai poder usar E o colchão a gente jogou fora O ser humano já não tem Esse dinheiro assim Para estar investindo Na sua casa E para perder o pouco que tem É muito Então Chega Vamos fazer uma coisa que preste realmente É muito bom 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 É muito bom